É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Dereck, o mais bravo dos Mandela DJ Dereck, o mais Vem pra, vem pra Vielinha, traz a amiguinha Vem pra Vielinha, traz a amiguinha Vem pra, vem pra Vielinha, traz a amiguinha Pra sentar na fica, pra sentar na fica Pra sentar na fica, pra sentar na fica E o sonho desse Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Vem pra, vem pra Vielinha, traz a amiguinha DJ Dereck, o mais Traz a amiguinha Pra sentar na fica, pra sentar na fica Pra sentar na fica, pra sentar na fica Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Eu senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Tchau, tchau.